E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso rumo ao estrelato com o Gabriel, rumo a nossa glória. Hoje iremos jogar 3 partidas pela Premier League contra o West Ham, contra o Leicester City e contra o Manchester United. Entendeu? Todos esses times figuram os 10 primeiros colocados, né mano? É, respectivamente o Manchester, o West Ham e o... Ah não, o Leicester não tá entre os 10 primeiros. Que palhaçada, né Leicester? É verdade, o Leicester tá brigando pra não cair aqui no meu rumo ao estrelato aí. Na vida real ele tá brigando pelo suposto título, que eu acho que não vai vir, tá ligado? Porque a diferença que o Liverpool tem é muito grande, tá ligado? Acho que é 10 pontos de diferença. Acho que aí o Liverpool tá... não perdeu nenhum jogo. Só empatou um, o resto ele ganhou todos. O Liverpool tá embrasado. Bom, queria começar esse vídeo aqui com um salve para o Gabriel Thompson. Que ele falou assim, mano, você falou que ia mandar salve pra mim no vídeo anterior e não mandou. E aí eu fiquei esperando, você falou assim, mano, não mandou ou não mandou? Eu tinha esquecido, mas agora eu mandei. Tá salvado, irmão. Gabriel Thompson, salve meu parceiro. Bom, é isso. É porque eu não costumo mandar muitos salves num estrelato, por isso que eu esqueço. Eu mando mais salve no Master League. No Master League eu mando sempre... sempre tô mandando salve. Mas, enfim. Bora aí pra partida aí contra o West Ham. Lucas Pérez. Achei que eu conheci esse cara, mas não conheci não. Viu, Cher. Felipe Anderson. Bom, é isso, né, mano? O trio de ataque é o trio que vai dominar... Nossa! Os três... Oito, nove de over, mano. Os três. O Mané, Gabriel e Salah. Os três, oitenta e nove de over. Caraca, mano. É o trio de ataque mais poderoso do mundo, velho. Nossa, ninguém supera esse trio de ataque, mano. Calma aí, deixa eu mudar esses uniformes. Tipo assim, eu acho que não vai confundir, mas... Também não quero apostar contra a minha falta de extinção de cores, entendeu? Pode ser que eu confunda. Mas, o que você não pode confundir é o botão de like e o botão de dislike, entendeu? Porque você já tem que chegar aqui metralhando o botão de like, estralando o like. Você tem que chegar de voadora com os dois pés nesse like, entendeu, cara? Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não está inscrito. Ative a sineta das notificações, caso não esteja ativa. É vídeo novo todo dia, sete e meia da noite, cara. Vem conferir, vem assistir, vem fazer parte desse nosso planeta, irmão. Mê que vem. Se você quiser me seguir na minha rede social, Instagram e Twitter, vão estar aqui embaixo. Eu acho bem interessante você me seguir lá, porque lá eu posto no Instagram, quando sai vídeo novo. E também posto outras coisas da minha vida, porque além dele ser o Instagram que eu uso como parte desse canal, também é meu perfil pessoal. Então tem muita coisa da minha vida lá, que vai acontecendo, eu vou postando, eu vou mostrando e vai acontecendo coisas, tá bom? Então é isso. Inclusive, essa semana agora, vai acontecer coisitas na minha vida que eu vou mostrar para vocês. Compartilhar com vocês. Não, o passe não foi tão bom assim. Achei que ia ser melhor esse passe. Ah, mentira. Ah, mano, eu estava esperando, eu estava esperando o cruzamento, mano. Eu estava esperando o cruzamento pelo alto. Chega aqui, ó, cabeça. Aqui, entendeu? Eita, nós. Caraca, mano, o maluco me... Olha. O maluco me batendo, velho, que isso? Não, tem que dar amarelo, juizão. O maluco, o maluco... Não, olha só, o maluco me batendo na maior maldade. Cruel. Olha isso, velho. Que maluco... O Rice. O maluco cruel. Não, parceiro, pode ser cruel desse jeito aí, não. Enganou a defesa. Vai marcar, vem abatir. E vai marcar mesmo. E eu vou marcar. Mano, o cara preveu, ele falou. Vai marcar. E eu marquei mesmo. Nossa, e que chute, hein? Que... Nossa, que chute bonito, velho. O Salah e o Gabriel. Mano, quando eu não faço a jogada com o Salah, eu faço a jogada com o Mané. Quando eu não faço a jogada com o Mané, eu faço a jogada com o Salah. Independente de quem eu faço o gol, de quem eu faço a jogada, eu vou fazer o gol, velho. E é isso aí, maluco. Deu bom, entendeu? E não tinha como dar ruim, né? O Gabriel no ataque. Ó, aqui eu defendi a bola pra caramba, hein? Aí toquei pro Salah. Devolveu pra mim. Já ajeitei aqui. Tame. Que paulada, irmão. Esse gol foi muito louco, velho. Muito louco. Muito louco, manito. Mano, e eu que tomei um susto agora. Hoje, antes de começar a gravar esse vídeo aqui, velho. Tomei um susto com o meu PC. Vou deixar eu contar a história pra você, eu vou contar o caos. E depois eu vou contar essa ideia melhor lá no Instagram, tá? Lá nos stories. Provavelmente quando esse vídeo sair, o stories não tá mais disponível, né? Porque o stories vai ficar disponível um dia. Esse vídeo aqui eu tô gravando ele pra quinta-feira. Fica pra quinta-feira. Hoje é terça. Esse vídeo aqui vai sair na quinta. Enfim. É... Eu fui ligar meu PC. Tá ligado? Eu fui ligar meu PC. Não, vou deixar... Não, ok. Mentira. Mentira que você errou esse passe. Não, fui ligar meu PC, não. Fui reiniciar meu PC. Eu tinha deixado ele a madrugada toda renderizando o vídeo. Renderizando dois vídeos, inclusive, de uma vez. Deixei ele renderizando aí os dois vídeos. Aí acordei hoje de manhã e falei assim, ah, vou reiniciar meu PC aqui. Pá, vou ir tomar meu café. E de boa, né, mano? Aí deixei ele reiniciando aí. Fui tomar meu café. Quando eu voltei, mano, estava uma tela azul na minha televisão escrito assim. Não foi possível acessar o sistema operacional porque o sistema não conseguiu encontrar pastas de arquivos necessários. Não sei o que. E repare o seu Windows, caso você tenha o CD de instalação ou um pendrive de instalação. Repare o Windows. Eu falei, puta merda, perdi tudo. Porque quando dá essas merdas, significa que eu vou ter que reinstalar o Windows, tá ligado? Essa reparação, né? Nunca é uma reparação, tá ligado? Você sempre perde alguma coisa. Eu falei, puta merda, acabei de perder dois vídeos. Eu vou perder tudo que eu já fiz. Eu já tinha dois vídeos prontos que eu tinha deixado renderizando, tá ligado? Eu falei assim, caraca, meu irmão. Dois vídeos prontos já. Eu vou perder. Não vou conseguir ter conteúdo. E aí eu tô todo lascado, todo ferrado, tá ligado? Aí eu bem triste, bem triste. Eu falei, mano, eu não acredito que eu tô bem triste. Eu falei, que merda. Aí eu fui lá e falei assim, não, mano. Aí eu desliguei o PC, né? Eu forcei o desligamento e liguei novamente. Aí foi de boa. Eu falei, o que é isso? O que é isso? Eu não entendi. E foi nada. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Só que eu tô começando a ficar comendo. Só que eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou fazer backup de todos os meus bagulho importantes, tá ligado? Todos os arquivos de... Todos os arquivos de... De gameplay que eu já tenho gravado. Ou as que já tá editada. Eu vou subir pra algum lugar seguro. Porque eu tô comendo esse computador da pau de novo, tá ligado? Da pau de HD e eu perder tudo. E eu não tô afim de perder tudo, não, mano. Não de novo. Foi uma merda, cara. Foi uma merda recomeçar. Foi uma merda perder meus arquivos. Perder meus vídeos. Perder minhas paradas. E agora eu ia ficar muito triste se eu perco... Mano, se eu perco esses dois... Mano, tipo assim. Se o computador quebra, ele não vai ficar um dia no concerto, tá ligado? Ele vai ficar pelo menos, tipo, uns dois, três dias no concerto. Até mais uma semana no máximo, tá ligado? E aí eu tinha dois vídeos já, mano. Tinha dois dias de vídeo pra me diminuir esse tempo. Que ele ia ficar... Tipo, vai, vamos supor que ele fique cinco dias na assistência. Desses cinco dias, pelo menos dois desses dias, eu já ia ter vídeo. Ia diminuir pra três dias no dia que você ia ficar sem vídeo. Que vocês, meus telespectadores, as pessoas que estão assistindo no meu canal, Ia ficar menos dias com o vídeo faltando, tá ligado? E ia ser só três dias da semana. E aí eu perdi esses dois vídeos que já tava pronto, né? Tipo, ah, eu gravei e tenho que editar. Não, eles já estavam editados. Eu deixei renderizando de madrugada. Dois fucking vídeos. Se eu perco isso, eu ia ficar muito chateado, tá ligado, mano? Ia ficar muito chateado. Ia ter que resetar a série. Começar a série tudo do zero. Ia ser um saco, mano. Felipe Anderson. Mas já vou começar a fazer backup já dos bagulhos. HD externos, caramba, porque... Tô sentindo que vai dar alguma merda, tá ligado? Vai acontecer alguma coisa, velho. Não vai dar bom. Fim do primeiro tempo. O time tá bem, tá merecendo a vitória. A questão é saber se... Algum... Não, acabou o primeiro tempo. Deixa eu ver aqui o bagulho. Já tem como eu ver. Ah, tem como ver já as estatísticas. O Gabriel chutou duas vezes no gol. Uma das vezes foi gol. É isso aí, velho. O maluco é brabo mesmo. Eu não pregidi muita coisa pra fazer gol. Duas tentativas, né? Eu chutei uma vez, nada. Chutei outra, gol. Sou brabo, entendeu, irmão? Entrou o Arnautovic. Tinha um dos caras na Arnautovic. Então ótimo, velho. Eita. Nossa, Salah. Você não furou. Você não furou esse lance, Salah. Não acredito nisso. O Salah furou. Jogou a bola lá pra frente. Salah. Vai tentar a batida. A batida. Toma. Tem como o tom. Então toma. Então toma o gol. Eu meio que roubei essa bola do Mané, né? Só eu percebi isso não, né? Acho que todo mundo percebeu isso. É que o Mané ficou ali dando mole com a bola, velho. Eu fui lá e, né, roubei a bola dele mesmo. Será que eu consigo meter o hat-trick nessa partida aí? Ah, mano. Jogando do jeito que eu tô jogando, acho que dá bom, hein, cara. Não tô tão mal na partida. Até que eu tô bem. Acho que dá. Eu acho que dá pra tentar um hat-trick. Tipo assim. Se o Liverpool me ajudar também. Porque o Liverpool... Não, tipo assim. Eu tenho que fazer meus gols. Tudo bem. Mas o Liverpool também tem que me ajudar. Tem que criar jogada pra eu não conseguir falar. Tipo, se a bola não chegar pra mim, eu não posso jogar, não posso fazer gol, tá ligado? Eu não jogo sozinho. Não tem uma bola só pra mim. O cara tem que fazer essa bola girar e ela chegar pra mim. Não, putz. Isso é um puta passe top pro Salah agora, hein? Tipo assim, um puta passe top mesmo. Se eu olhar e falar assim, nossa, passe top? O cara fala assim, é, mano. Passe top. Eu falo, nossa, passe top, cara. Nossa, passe top. Caraca, mó top. É, o cara, passe e o top. Metida de bola ali pro companheiro. Bola enfiada e até o arco. Ó, passe top foi esse daí que eu recebi. Passe top foi esse aí que eu recebi. Então, você respeita o hat trick. Ah, mano. Eu falei o quê? Eu falei que é dar pra fazer o hat trick, meu. Hat trick. O hat trick, galera. Respeito o artilheiro da Premier, rapaz. Artilheiro inglês aí, ó, pra vocês. Mano, eu queria roubar a 9 do Firmino, só que nesse exato momento, se eu pego a 9 do Firmino, ele necessariamente fica com a 7. Eu não quero que o Firmino fique com a 7. Eu acho que a 7 é mais emblemática do que a 9. Não sei, eu gosto mais da 7, tá ligado? E eu também não sei se eu deveria roubar a 10 do Mané. Eu não sei. Lovren. Arnautovic. Arnautovic. A metida de bola pela direita. Passe pra frente. Eita, Lelê. Não sai, não. Começou. Acabou. Levei a bola pra casa aí, irmão, aí, ó. Respeito, irmão. Vai dar o beijo na bola podre. A bola podre. Não tinha colocado o bigodinho no Gabriel? Ou eu esqueci de colocar o bigode no Gabriel? Eu não lembro. Eu lembro que teve comentário do Rodrigo que pediu pra mim colocar o bigode no cara. Agora eu não lembro se eu coloquei ou se eu não coloquei. É que agora que eu acabei de ver o cavanhar aqui... Nossa, quem tá over ao 90? Nossa senhora. Assim eu não aguento. Eu jurava que eu tinha colocado o bigode nele. E jurava que eu tinha colocado o bigode no cara. Bom, aparentemente eu não tinha colocado não. Mas agora eu coloquei. Segura aí, ó. O bigas aí, ó. Bigas. Bigode. É isso aí. Agora a gente vai jogar contra o Leicester City. Mas antes disso eu queria ver a classificação de gols. E eu tô com 15 fucking gols na Premier League. Os outros... Todos estão com mais ou menos tipo 3 gols. Tipo o Bruyne, o Kane, o Williams e o Lanzini, sei lá. Os caras tão tudo com 3 gols. Eu tô com 15. 15 gols na Premier League. 15. Ah, moleque. Eu só não fui artilheira da Premier League da última temporada porque eu cheguei nela na metade. Eu não tinha ganhado tudo. Eu tinha, tipo... Tá ligado? Isso da artilheira assim, full pistola. Ainda fiquei em quarto lugar na artilharia. Vamos chegando na metade do campeonato pra frente. Opa, estamos em Campo, rapaz. Estamos aí no King Power Stadium. Ó o McGuire aí. Maguire. Não sei como é que fala não esse maluco. Eu sei que ele foi vendido pro... Manchester United. Um dos zagueiros mais caros da história da Premier League, né? Até onde eu tô manjando. Que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Até onde me informaram. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. Ó, ó. Eu disputo... Ó, ganhei desse Maguire aí. Passou muito bem pelo alto. Nossa, agora que eu reparei do trio de ataque do... Do Liverpool. Do Mané... Do Mané, Salah e Gabriel. Eu sou o que tem o over mais alto agora. Porque eles são o over 89. Eu sou o over 90 agora. Nossa senhora. Que isso, hein? Que moral. Ah, errei muito o passe. Ai, mano. A bola... Ela fez a curva muito pra dentro, mano. Caraca, Lemar. Caraca, eu tropecei no Lemar. É da minha frente, Lemar. Você tá louco? Te atropelo mesmo. Chuel. O nome com o nome engraçado. O cara com o nome engraçado. O cara se chama Chuel. 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 Achei engraçado. Eita. Gabriel continua no time titular. Não que isso seja uma surpresa. Mas é um dos primeiros nomes do time. E andou influenciando bastante nos últimos resultados da equipe. E o time inteiro vai contar com ele pra continuar deixando a marca. Aí, ó. Tá vendo? Lógico que eu faço parte do time... Mano, não tem como eu sair do time titular. Não tem como. Não tem nenhuma peça boa o suficiente pra me substituir. Caralho, Lemar. Na moral. Puta merda, meu parceiro. Puta merda, meu parceiro. O que foi isso que você fez? Não. Eu nem vou ver o que foi isso daí. Foi uma das coisas mais feitas. Caraca, Lemar. Eu te odeio. Na moral. Quem te colocou pra jogar, ele colocou o Mané. Na moral. Nossa, mano. A maior burrice do mundo foi colocar esse maluco pra jogar, velho. Quem contratou esse jumento? Nossa, mentira. Que esse Maguire aí conseguiu chegar junto, mano. Ah, mano. A jogada tava perfeita. Eu não contava com esse Maguire aí. Esse Maguire aí. Vindo me marcar o capítulo. Olha, e é ele que tá aqui nem mim, hein. Ó, ó. Vou ganhar dele, hein. Eu falei o quê? Falei, vou ganhar dele. Eu falei. Eu dei o papo. Falei, vou ganhar desse maluco. Um escanteio na medida. Ele meteu a cabeça. E o que que eu fiz? Eu ganhei dele. Eu já tinha disputado com ele no meio de campo. No tiro de meta eu tinha ganhado. Eu falei, vou ganhar de novo aqui. E eu ganhei da Fiz o gol de cobertura ainda. Porque esse gol foi de cobertura. Todo mundo viu. De cabeça. Ó o Maguire aí. Ó o Maguire sofrendo. Sofreu. Sofreu. É nóis que voa, bruxão. Aos quais... Aos quais... Nossa, não consigo... Caraca, não tem adquisição suficiente pra falar 40. Aos 40 do primeiro tempo eu consegui abrir o marcar. Nossa senhora, o que tá acontecendo comigo hoje? Burrice. Calma aí, eu vou reformular a frase. Aos 40 do primeiro tempo eu consegui marcar e abrir o placar. Ah, agora eu consegui falar... Nossa, não era uma frase difícil. Não era uma frase difícil. Frase fácil. Frase simples. Não era nem um discurso. Uma frase simples, inclusive. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Entrou o Vard. James Ward. A bola já está rolando de novo. Pra mim não faz sentido nenhum esse cara estar no banco. Talvez a única coisa que explicasse se o Vard está no banco é a idade. Nossa, goleirão. Aí sim, ponte bonita, mano. Achei bonita a ponte que o goleiro deu pra fazer essa defesa aí. Não. Eu queria cortar o Maguire. Não queria chutar essa bola. Juro que apertei XA. Quadrado X. Pra quem joga no Playstation. Eu não jogo no Playstation nem no Xbox. Jogo no PC. Pra quem se pergunta. Sei que tem muita gente que tem essa dúvida e tal. Eu jogo no PC com controle de Xbox 360. Eu uso um receiver no meu PC. Que dá pra me jogar sem fio no meu PC. Normalmente com controle de 360. Mas eu jogo no PC. Não jogo no Xbox, nem no Playstation, nem nada disso. E eu só jogo no PC mesmo. Porque o único console que eu tenho é um 360. E não tem PES 2019 pra... PES 2020 nem 19 pra... 360. O último PES que saiu pra 360 foi 2018. Então, né. Que nem como fazer muita coisa. Agora você quer ganhar de mim, Maguire. Pelo alto. Agora você quer ganhar de mim. Ah, parabéns comédia do caramba. Chega. O Liverpool está conquistando um belo resultado. Por que é um belo resultado? A posição é boa. Não é tão assim, é? Bom resultado que é uma vitória, né. Mas... Comum ganhar do Leicester City aqui no PES. Normal. Não é o Leicester que está em segundo na Premier League na vida real. É o Leicester que está lutando pra não cair aqui no PES. Tá ligado? É isso só. Não tem muito, não tem muito segredo, mano. É o que eu sempre falo pra vocês, mano. Não adianta, velho. Aqui, olha o Leicester aqui, ó. Tá lutando pra não cair, não. Ele tá lutando... Ele vai cair. Ele tá em último. Ele é o último colocado. Aí, não. Só que aí vai ter gente que vai falar assim. Nossa. Ganhou do Leicester. O jogo tá fácil. Não é que o jogo tá fácil. É que o Leicester é uma merda. Olha lá. É ruim, cara. Aqui no PES. Não é o mesmo Leicester que joga na vida real. Que tá em segundo colocado na Premier League. Não é. Entendeu? Não adianta, mano. Pode chorar o quanto vocês quiserem, velho. Vocês podem chorar, se espernear. Achar que o jogo é fácil demais. Não é. Não é que é fácil demais. É que o PES faz a conta do jeito que ele acha que é melhor. Se ele acha que o Leicester é ruim o suficiente pra tá caindo. O Leicester é ruim o suficiente pra tá caindo. Ponto, mano. Simples. Entendeu? Não tem segredo, bagulho. Ó, apareci... Ah, primeira vez que eu apareci ali, velho. Como capa ícone do time, tá ligado? Numa disputa clássica assim. Agora eu gostei. Me senti honrado, tá ligado? De defender essa camiseta do... Do Liverpool. E o Liverpool reconhecia a minha importância para o time. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Ó, eu dando papo pro Salaf lá. Mano, toca pra mim que eu resolvo, irmão. Inventar o Manchester é sempre uma ocasião especial. Mas não há motivo pra ficar preencido. Tem potencial pra ele levar essa vitória. Vai dar... Ô, calma aí. Antes dessa partida começar... Eu vou lançar a braba. What? What the fuck? Bom, na vida real eu lancei o Platinados, né? Então o Gabriel vai lançar a braba aqui também, irmão. Ah, se eu tô platinado na vida real... O Gabriel também vai lançar a braba aqui no videogame, irmão. Tô falando... Pô, já mandei. Ó lá, ele já apareceu ali, ó. O brabo tem nome. Ah, que isso. E por que que o Mané não tá jogando de novo? Eu vou ter que me virar com o Lemar mesmo. What the fuck is going on, man? Eu não tô entendendo esse técnico aí, não, velho. Como que você coloca o Lemar pra jogar com o do Manchester United? Não faz sentido, cara. Não faz sentido nenhum. Isso é burrice. Não colocar o Mané pra jogar. Burrice. Estamos em Campo, no Infielde. É, meu parceiro. Bora, bora que vamos, vamos, vamos. Desde que o futebol chegou por aqui. De lá pra cá, a rivalidade só aumentou. E a cada ano temos um novo episódio. Opa, vou pegar. Ai. Lá dentro. Quem que tá no gol dos caras? Parece o Porto A. Eu não reparei, tipo, quando eu tava vendo lá a escalação, eu não reparei quem era o goleiro. Mas parece o Porto A pela... É, o Porto A mesmo. Pelo porte físico, tá ligado? Os braços arrastando no chão. Porque o Porto A só tem braço, né? O braço dele chega no calcanhar dele. Bicho, parece o Slenderman, velho. Feio pra caramba. E acabou com a pressão. Bicho, é só o braço, meu irmão. Vem tranquilo, Pogba. Vem tranquilo. Ah, velho. Vocês viram onde essa bola passou? Vocês viram onde essa bola passou? E o corte cadê no Pogba? Ó, vem tranquilo, Pogba. Olha, mano, essa bola passou, o cara tirou a tinta da trave, tirou a tinta da trave. Cala a sua boca. Vem cá fazer alguma coisa diferente, então, o bonzão. É que você é o brabo mesmo? Então vem cá fazer a brabo, então. Lança a brabo aqui que eu quero ver. Vou ter que lançar aqui uma bonita. Golaço, moleque! Que golaço! Tipo assim, foi um gol simples, né? Eu cheguei e chutei. Porém, um gol com uma jogada bacana, tá ligado? Uma jogada bonita. Gostei de ter feito esse gol. Achei muito, muito bacana. Muito interessante. É, meu parceiro. Respeita, ó, o Gabriel. Vem, 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 torcida. Vem, torcida. Chamou a torcedora do Anfield. Olha lá, mano. Foi um gol muito legal de fazer, mano. Na moral, gostei muito desse gol. Bom, bora seguir o baile aí, né, meu parceiro? Segue o bonde. Vantagem. Pra ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Relax. Keita! Gabriel é o jogador em melhor forma. Deixou o dele em todos os últimos cinco jogos. É, é, meu parceiro. Eu vou deixar nesse... Tô deixando nesse aqui também. Porque eu sou um moleque ruim. Eu sou um moleque neutro. De quebrada. Vandink. Vandink. E acabou o soparamara. Pô. Jogamos muito melhor, mano. A gente amassou com o Maestro. Chutamos cinco vezes no gol. Ficamos com 55% de posse de bola. Demos 55 passes. Não, a gente amassou com os caras. Amassamos com os caras. Amassamos. Ó, entrou o Lukaku. Não sei por que o Lukaku já não tava em campo, tá ligado? Igual como eu não sei por que o Mané não tá em campo. Teve desvio aqui, hein? Teve desvio aqui. Oxi! Não teve desvio, não? Peraí, galera. Calma que eu acho que eu tô me chamando aqui fora do meu quarto. Peraí. Voltei. Não era nada muito importante, não. Bora continuar. Boa, Vandinkzão da Marcos. Não dá aí que não perde, né, irmão? Isso aí. Ó, entra o Alexander Arnold. Eu também não sei como... Mano, não sei como é que você deixa o Alexander Arnold na zaga, ó. Na reserva. Não sei como você deixa o Mané na reserva. Não entendo, mano. Sinceramente, eu não consigo compreender essas escolhas táticas. Nossa, o Winaldo. Esse é... Nossa, esse passe foi horrível. Não é que, tipo, você errou. É que você... Nossa, foi de propósito. Você errou. Não tem... Nossa. Não tem nem explicação pra esse passe ter saído desse jeito. Diogo da Lua. Diogo da Lua. André Aspera. Opa. Ah, mano. Ah, eu queria que essa bola tivesse passado pra mim. Ah, eu sempre quero que essa bola passe pra mim, né, pra falar a verdade. Vocês entram avante, né, irmão? Eu torço pro meu gol. Olha o que o passo por iguí. Aí, gol, moleque. Do Lemar. Nunca critiquei. Bela jogada. Fui participativo da jogada. Não... O passo final não foi meu, mas tive... Né, participação nessa jogada aí. Gostei. Agora é ter calma e garantir o resultado. Xiii... Ah, mano, mas... Mano, mesmo se a gente não tiver calma. Vamos supor que os caras façam o gol aí. Vai adiantar do quê? Sendo bem sincero, vai adiantar do quê? Não tá de nada. Esses caras podem fazer esse gol agora. Vai ser a mesma coisa que nada, véi. Só vai fazer o quê? Ferrar com o nosso saldo de gol na Premier League. Só isso. Mais nada. Enfim. Nada além disso. Nada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Liverpool contra o encanto pra vencer desde o início do jogo. Eu sempre entro pra vencer, cara. Sempre. E foi que aconteceu nesta grande vitória da Europa. Nunca aconteceu de eu entrar pra não vencer. Chegamos ao fim da nossa transcrição. Nunca houve isso. Evidentemente, quero agradecer... Gabriel fez o gol. O gol. O gol. O gol. O gol. O gol. Até a próxima, Milton. Cara, por que o Lemar foi o melhor da partida? Acho que ele deu assistência e fez o gol, né? Tá bom. Não vou julgar. Merece. Manchester United. Meio de tabela. Fazer o quê, né, mano? A vida é assim. A vida de quem é brabo? O cara como é que tem 19 anos. Já tá overall 90, mano. O 19... Meu Deus. Sangue de Jesus tem poder. Alguém segura esse... Alguém segura esse homem, velho. Tá difícil. Moleque, não para. Lívia, pô, aproveita essa coisa de vitória. Gabriel do Lívia, por fazer o seguinte comentário na coletiva. O time está indo muito bem no momento. Estou sentindo que todos estamos na mesma direção. É, né? Eu acho que é o... O que se espera desse time. Mas... Bom. Esse vídeo vai ficando por aqui. A gente jogou as três partidas de hoje. No próximo episódio, a gente vai jogar contra o Nisse novamente. Contra o Everton. E jogar contra o... É, Burn Mouth. Acho que é. Acho que é esse o nome daquele time ali. Acho que é. Acho que aquele time ali é o Burn Mouth. Tem que ser. Tá ligado? Se não for também, não tô nem aí. É o time que vai perder pra mim. A gente pode definir ele assim. Um apelido carinhoso que eu coloquei pra ele agora. Mas, como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe. Deixa o like. Se inscreva no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho e tem vídeo novo todo dia, 7h30 da noite, aqui no canal Matheus Plante. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, como eu já falei, tem tudo aqui na descrição do vídeo. Passa o like, confere certo. Então é mais ou menos isso. Eu sou o Matheus. Espero te encontrar no próximo episódio de Rumo ao Estrelato. Fui! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma